Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara. Estou aqui para estudarmos juntos mais um phrasal verb. O phrasal verb de hoje é go with e ele tem vários significados. Um deles é combinar, no sentido de uma coisa ficar bonita ao lado da outra. Outro é aceitar. Outro significado ainda é escolher. Go with também pode ser fazer parte e até namorar. Para ficar mais claro, vamos aos exemplos. Does this tie go with my shirt? Essa gravata combina com a minha camisa? What do you think? Does this tie go with my shirt? Combina, fica bem? Go with. What do you think? O que você acha? Não? Ok, thank you. Muito obrigada. Next. Does this jacket go with this skirt? Mesmo sentido da frase anterior. Este casaco, essa jaqueta, go with, combina com essa saia? Ok, next. Which shoes go best with this dress? Que sapatos combinam melhor? Aqui nós colocamos o best, né? Go with this dress. A gente poderia dizer, mas a gente colocou o best. Que sapatos combinam melhor com este vestido? Ok. You're offering $500. I think we can go with that. Aqui temos um novo sentido, né? Você está oferecendo $500. Eu acho que nós podemos aceitar isso. I think we can go with that. Nós podemos aceitar isso. Ok, next. I think we should go with yellow for the walls. Eu acho que nós deveríamos escolher go with yellow. Amarelo para as paredes. Ok, então aqui nós temos um outro significado ainda, o de escolher. I think we should go with yellow for the walls. Ok, nice color. Ótima cor. I heard that Carol is going with the guy who works downstairs. Oh, gossip, fofoca. Eu ouvi que a Carol está saindo, está namorando com um cara que trabalha no andar de baixo. The guy, o cara, né? Downstairs no andar de baixo. Ok, next. Does a car go with the job? Então, um carro vem junto com emprego? Alguns empregos sem isso, né? Por exemplo, você vai trabalhar como, eu não sei, assistente de vendas. Precisa viajar muito e às vezes tem um carro na empresa. Does a car go with the job? Esse é o sentido desse go with, né? Você aceita o emprego e junto vem o carro. Às vezes é um carro bem legal. Does a car go with the job? Ok, next. A fair amount of stress seems to go with jobs like this. Então, a fair amount, uma quantidade grande. Fair tem vários sentidos. Aqui tem o sentido de grande, né? Uma grande quantidade de estresse. Parece vir junto, go with jobs like that. Acompanhar, né? Empregos como esse. Por exemplo, um médico ou um enfermeiro de um pronto-socorro ou, não sei, um motorista de ônibus. A fair amount of stress seems to go with jobs like this. Uma quantidade grande de estresse parece acompanhar, vir junto, fazer parte de trabalhos, de empregos como esse. Ok, next. I will go with you to the park. Aqui nós temos um exemplo em que nós não temos exatamente um phrasal verbo, né? Nós temos ir com. A gente tem que cuidar que às vezes nós temos um phrasal verb, quer dizer, às vezes nós temos um verbo, uma preposição com outro sentido. E às vezes ali é simplesmente o verbo e a preposição. I will go with you to the park. Eu vou ir com você ao parque. Ok? Então, é o sentido do verbo go e o sentido do verbo with. Eu vou com você ao parque. Eu vou junto ao parque. Would you please go with your little brother to the park to play? Aqui também nós temos o sentido de go, ir, 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 with, com. Você poderia, would you, please, por favor, go with your little brother, ir com o seu irmãozinho to the park, to play, ao parque, para brincar? Ok, that's it for today. Eu sei que são muitos exemplos, são muitos significados diferentes. Então, aqui nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre go with no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda baixá-las, estudá-las no seu Anki. Quando nós temos tantos significados diferentes assim, é uma ótima ideia estudar um pouquinho mais para gravar bem. Thank you very much. See you next time. Tchau.